É de cor, não sei o que é o pessoal, sociedade de poder não. É de cor, não sei o que é o pessoal. É de cor, não sei o que é o pessoal. É de cor, não sei o que é o pessoal. É de cor, não sei o pessoal. É de cor. 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 É de cor.